O vídeo foi postado logo cedo numa rede social. Na gravação, feita durante uma conversa com o procurador jurídico da Câmara, Miguel Aranega, o vereador Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta, afirma que seria vítima de uma perseguição política por parte dos colegas. Eu acho que o que agravou a tua situação, da noite para o dia, agravou a tua situação, foram três votos. Esses três votos que você acabou, ele tem que falar agora. Política, meramente política. Ele no vídeo, Miguel Aranega, diz o seguinte, Boca, tá lá gente, pra quem quiser ver, tá lá o vídeo. Ele fala, Boca, que não precisa ter crime. Na última semana, foi formalizada uma denúncia contra o vereador por possível quebra de decoro parlamentar. Boca Aberta fez uma vaquinha pela internet pra pedir dinheiro e pagar uma multa eleitoral, o que iria contra o Código de Ética da Câmara. O vereador Boca Aberta ainda não foi notificado sobre essa denúncia. A partir do momento em que isso acontecer, ele tem um prazo de dez dias para apresentar sua defesa. Em seguida, a denúncia volta aqui para o plenário e os vereadores decidem se abrem ou não uma comissão processante. Caso a CP seja aberta, o processo só tem dois caminhos, ou é arquivado ou termina na cassação do mandato do vereador. Nesta segunda-feira, o vereador protocolou no Ministério Público, OAB, Polícia Federal e na própria Câmara um pedido de providências a respeito da conduta do procurador jurídico e do presidente da Câmara, Mário Takahashi. Os vereadores que votarem para a abertura da CP estão sendo induzidos ao erro porque a ADIM já é nula e está tendo uma prevaricação. Estamos pedindo ao inquérito que seja incluído a formação de quadrilha, porque um ou mais a formação de quadrilha, prevaricação. O presidente da Casa afirmou que eles seguem todos os ritos estabelecidos e negou mais uma vez qualquer complô ou perseguição. Todos os protocolos que são feitos na Câmara, eles seguem o mesmo rito cronológico. Ele passa pela questão da procuradoria jurídica. A procuradoria jurídica dá o seu parecer técnico, encaminha a mesa e a mesa faz a condução baseada no parecer jurídico. Em todos os casos, sem discriminação de ninguém. Segundo ele, a gravação feita sem autorização do procurador jurídico não teria nada de mais. Ele faz uma conversa informal com o procurador da casa e vale-se dizer que o procurador da casa está à disposição de qualquer parlamentar para fazer auxílio, para dar consultorias e pareceres. O vereador faz a filmagem sem autorização do procurador. Isso aí fica a critério dos dois, fazer uma análise mais particular. E aí E aí E aí E aí O que é isso?